De volta a Goiás, os cinco bombeiros que estiveram em Pernambuco durante nove dias agora sentem orgulho por, mais uma vez, terem ajudado várias famílias em um momento tão difícil. O comandante goiano na operação de salvamento destaca as dificuldades encontradas pelas equipes nos resgates. É um ambiente de risco o tempo inteiro. Em vários momentos a gente tinha que paralisar as buscas e retrair a equipe em um local seguro porque a chuva continuava, começava a iniciar novas réplicas de movimentação de massa. Então o ambiente inseguro ali é um dos maiores riscos que tem. Desde o fim de maio, os temporais em Pernambuco deixaram 129 mortos e mais de 128 mil desabrigados e desalojados. Os bombeiros que foram para o Nordeste são especialistas em operações de salvamento em desastres e mergulho. E Goiás é hoje referência nesse tipo de salvamento. Além dos bombeiros, dois cães também participaram do trabalho de resgate. Mera e Fênix foram fundamentais em Pernambuco. Como o ambiente lá, por exemplo, era muita lama, metros de lama muito grande, então a gente necessitou dos cães para poder fazer a identificação do ponto específico para realizar a busca. Então a gente passou o nosso cão na área, o cão marcou aquela área e dentro daquele perímetro que foi marcado pelo cão, a equipe iniciou a intervenção e foi no local onde foi localizado a vítima. Fênix é filho da cadela Vênus, famosa por participar de vários resgates. Vênus morreu em 2019. Depois de parir três filhotes, um deles era o Fênix. Essa não é a primeira vez que os bombeiros aqui de Goiás participam de uma operação como essa em Pernambuco. Em 2019, eles também estiveram naquela tragédia de Brumadinho, onde 270 pessoas perderam a vida. Com todo o treinamento e capacidade, sem sombra de dúvidas, uma das maiores dificuldades dos bombeiros em uma operação como essa em Pernambuco, com certeza é a saudade de casa. A saudade é grande, particularmente três de nós que somos pais, crianças de menos de seis anos. E coincidentemente, o filho dos três na semana teve um virózinho, começou a passar mal. Eu, particularmente, na sexta-feira que eu estava lá, era o aniversário da minha filha de 11 anos. Tive que achar um intervalinho ali e fazer uma chamada de vídeo para poder cantar os parabéns. Então, a saudade pesa. Mas o trabalho em si que a gente tem que desempenhar naquele local, que é auxiliar aquelas famílias a minimizar aquela dor, de conseguir devolver para ela, pelo menos, o último momento que seu mente querido, faz com que a gente supere um pouco essa saudade, essa vontade de voltar para casa e só realmente retornar na hora que a missão estiver cumprida. Tchau, tchau.